A Swap Porta de Ventre fica aqui localizada do lado do Bar do Eloy, na Praia do Swap. É mais um atrativo do turismo da cidade do Capos, no destino, onde oferecemos um passeio de gente com aventura ou sem aventura e você vai desfrutar de momentos inesquecíveis. O valor do passeio, em torno de 10 minutos, fica em torno de R$ 65,00 e garanto, vai ser 10 minutos mais marcantes da sua vida. Para conduzir a motonáutica, se faz necessário, a habilitação para a motonáutica que é expedida pela Marinha do Brasil. E todo condutor tem que estar habilitado, exceto o carona. O carona tem que ir com o condutor habilitado. E quem tiver habilitação, é só pegar a motonáutica aqui e se divertir. E para quem não tiver habilitação, pode ter certeza. A diversão é garantida. Nossos pilotos são totalmente habilitados e a regra de segurança sempre vai ser essa. Rolê de Salva Vida com emoção.